Gargalha, rir, num riso de tormenta, nervoso, rir, num riso absurdo e enfado, de uma ironia e de uma dor violenta, pedem-se bis, e um bis não se despreza, não se despreza, o bis não se despreza, vamos, reteza esses músculos, reteza, rir, coração, rir, tristíssimo palhaço, rir, tristíssimo palhaço, rir, tristíssimo palhaço, E aí